salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje é segunda-feira mais um giro pelos npcs da semana vamos ver o que os npcs trouxeram de bom essa semana para gente antes de continuar com o vídeo pessoal aquele velho recado se inscreva no canal se você não for inscrito dúvidas dicas e sugestões deixem nos comentários eu sempre estou lendo os comentários de vocês pessoal dá aquele like tá para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo para ele poder recomendar o conteúdo então eu conto com a ajuda de vocês nossa primeira parada é aqui no vigília de ferro temos dois mod riven crédito e curva pessoal crédito nunca recomendo a pegar pois crédito é fácil de farmar agora os mod riven e a curva você pode pegar tranquilamente lembrando que para você liberar o vigília de ferro você tem que fazer as jornadas correntes de hero agora a nossa próxima parada é aqui no teixim vamos ver o que o teixim tem de bom essa semana honras do percurso de aço temos um mod riven de escopeta e pacote de relíquias e curva o restante pessoal é padrão do teixim tá sempre tem aqui no teixim lembrando que para você liberar a loja do teixim você tem que liberar o modo percurso de aço para você fazer isso você tem que concluir todas as jornadas todos os pontinhos do seu sistema estelar todas as missões sem exceção incluindo sussurros nas paredes foi a última jornada que saiu agora porque lá libera novas missões agora vamos dar uma olhada aqui na a crítica para você tá liberando a crítica npc de dúvida em basta concluir a jornada de dúvida e vamos dar uma olhada aqui temos somente mod riven adaptado arcano para arma primária é legal também e mod riven tá pessoal e curva o restante pessoal recurso recurso eu não recomendo que você pegue aqui por garras de patos tá pois é fácil de se farmar recursos então adaptador para arma primária curva e o mod riven para riven agora vamos estar dando uma olhada no arconte da semana o arconte da semana o arconte amar o cristal é o carmesim o frame bonificado é a gara e missões de resgate defesa e confronto direto bem tranquilo vamos tá dando uma olhada agora na nova nora night o seu volume 6 temos mate 150 inimigos com dano explosivo tranquilo de se fazer colete 15 mil de crédito muito fácil mate inimigos com dano gasoso também é muito fácil tá pessoal essas aqui são bem tranquilas de se concluir concluir três contratos de recompensa diferente nas planícies de Eidon tá pessoal então são contratos diferentes quando você for cumprir esse contratos você já usa a builda para gasoso já builda para explosivo e já conclui tudo junto conclua três missões de extermínio bem tranquilo de se fazer também tá pessoal ou então você utilize a missão de extermínio com gasoso ou explosivo para tá concluindo tudo junto complete três quebra-cabeças de duvrim basta você entrar lá em dúvida então pessoal eu conclui os quebra-cabeças é bem fácil isso daqui é mate 1500 inimigos aqui você provavelmente vai concluir durante a semana tá basta você fazer bastante missão de sobrevivência você fazer missões longas tá que isso aqui você conclui sem problema algum essas aqui são as semanais que sempre tá tendo tá 30 êximos 15 missões e 500 inimigos vamos dar uma olhada aqui na loja na loja temos o prisma tá do nitri para você invocar o boss do vidraceiro temos decoração para orbital temos mod da gra cata temos brasão mod da quanto multa list do arco tá pessoal excelente esse mod aqui temos um catalisador temos capacete do croma temos corroso project temos a em a hora temos o capacete da embe temos emblemas temos decoração para orbital capacete de equinox extrato de nitraínio mais decoração temos skin do martelo tá temos capacete para garuda temos a glaive tá pessoal a glaive é farmada aqui para quem não sabe tá é nesse na loja da netwave que você encontra a glaive inclusive tem recompensa da skin dela já lá na na hora night tá temos o nosso glifo do lobo capacete do inaros colervo temos 10 mil curvas e legal temos skin do arco temos capacete do limbo dois capacetes capacetes para o loki capacete para mega e para mesa para miragem é mod de da penta temos capacete para unidos capacete para nova é tá bem recheada mod de ampliação para miragem é mod de ampliação do volt aura rifamp temos mod de ampliação do atlas e a aura que aumenta a munição do seu rifle bem legal capacete fistyanax a skin da tatson eu inclusive eu tenho esses quinto até colocar na minha capacete para titânia temos o valban valban é farmado aqui também temos dois capacete também para ele capacete para o chaco para o cong e skin tá pessoal para o pras horas duplas então é isso que temos na loja da night wave essa semana inclusive tá aqui ó que eu falei para vocês a skin amanhecer da glaive daquele modelo vamos estar dando uma olhada lá no fortalecimento nunca esqueça de olhar o seu fortalecimento lembrando que o meu fortalecimento é diferente do de vocês tá pessoal para mim apareceu equinox e droide e rio dream a equinox vamos ver 200 chance crítica para armas brancas influenciação imunidade efeitos status legal o hidroide 250 para dano a arma secundária e 75% de eficiência de habilidade legal é a rio dream sempre sente força de habilidade e 25% de regeneração de vida provavelmente vou pegar do hidroide já que eu utilizo ele para farm então é bem legal nunca esqueça de olhar o seu fortalecimento no décimo fortalecimento você consegue colocar um atributo em qualquer or frame agora vamos estar dando uma olhada lá em dúvida daquele modelo vamos ver aqui em circuito de dúvida e temos Excalibur Trinity e ember pessoal a trinde devido a dificuldade de se farmar tá a trinde ela é farmada com um sistema parecido com o da salim da sarim vocês têm que farmar é aqui há umas âmbulas você vai conseguir um item que esse item vai tipo de disponibilizar as missões dela para você tá que são as tipo as coordenadas do mutaleche só que não é eu esqueci o nome agora tá pessoal mas por dificuldade de adquirir eu recomendo a ember Excalibur a frame inicial também é fácil de farmar e a ember também a trinde devido a esse sistema que você tem que farmar um item antes para poder ir para a missão é um pouco chato de se fazer e aqui a âmbula é minha chatinha de se fazer caso você esteja com dúvida tem vídeo no canal tá de como você farmar a trinde por dificuldade então eu recomendo a trinde nesse circuito agora vamos estar dando uma olhada aqui no aço vamos trocar a chave vamos ver aqui temos a boar interessante a gorgon pessoal eu recomendo a boar sem sombra de dúvida é uma excelente arma muito boa mesmo encarnação dela perfeita e eu recomendo pessoal gorgon não tá pessoal ficou boa essa encarnação eu sempre agora tô recomendando uma primária e uma milita pessoal não tô recomendando dois armamentos eu sempre tô diversificando então a minha recomendação para vocês são essas duas essa semana mas são essas as encarnações que a gente tá tendo aí disponível caso você já tenha pegado pegue uma que você não tenha tá pessoal mas a boar com certeza você pega tá que ela daí a mais forte daquele modelo então é isso pessoal foi isso que os NPCs trouxeram de boa essa semana nada de especial nada de extraordinário aquele básico de sempre pessoal muito obrigado valeu e falou